Salve, salve, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? Aqui nós construímos mapas mentais juntos para você dominar qualquer matéria. O mapa mental completo está disponível para download no link da descrição. Baixa lá. E aí, bora começar? Então, chegou a hora de falarmos sobre a Roma Antiga. Tanto vemos na literatura, nos filmes e nas poesias. A famosa Roma, que há séculos desperta nossos interesses com suas histórias, mitos e mistérios e, é claro, por toda a influência que deixou ao nosso mundo. Atualmente, dividimos a história dessa civilização em três períodos básicos, que são as fases da monarquia, república e império, que vão mais ou menos do século VIII a.C. até o ano 476 d.C., quando cai o Império do Ocidente. Já o Império Romano do Oriente, conhecido também como Império Bizantino, ainda sobrevive até o ano 1453 d.C. Mas para falarmos de Roma e seu nascimento, que tal começarmos por suas lendas? Dizia o poeta Virgílio, em sua obra Eneida, que a história de Roma teria começado com dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. Descendentes do herói troiano Enéas e filhos do deus Marte com uma princesa, os irmãos estavam destinados a comendar o reino de Alba Longa. No entanto, ainda na infância, foram jogados no Rio Tibre pelo ambicioso Amúlio, que havia tomado o trono. Acontece que, segundo o mito, Rômulo e Remo conseguiram sobreviver graças a uma loba, que teria resgatado, amamentado e entregue os bebês para uma família de camponeses. Logo, assim que cresceram, Rômulo e Remo voltaram ao reino de Alba Longa e finalmente derrotaram Amúlio. Após a vitória, decidiram fundar a cidade de Roma, mas em uma disputa pelo poder, o conflito dos irmãos levou ao assassinato de Remo e, consequentemente, a posse de Rômulo como o primeiro rei de Roma. Assim, embora um dos primeiros reis de Roma tenha realmente se chamado Rômulo, essa história ficou conhecida como um mito fundador. Os estudos arqueológicos e históricos nos permitem aprofundar essas questões e perceber que o reino de Roma surge aproximadamente no século VIII a.C., graças à união de povos latinos e sabinos que já ocupavam a Península Itálica contra as invasões etruscas. Assim, com essa união militar, Roma surgiu como uma monarquia que sobreviveu até o século VI a.C., quando o último rei etrusco, Tarquinho, o soberbo, foi derrotado pelo Senado Romano. Assim, a partir do conflito político, iniciou-se em Roma a república, marcada pelo poder dos magistrados e, principalmente, do Senado. Nesse período, conhecemos a fase de maior crescimento da civilização romana. Não só suas fronteiras se ampliaram, conquistando novas terras, como sua população cresceu e a sociedade se tornou mais complexa. Os principais grupos desse período foram os patrícios, os plebeus e os escravizados. O primeiro grupo era formado pela elite da sociedade romana, aqueles que descendiam diretamente dos primeiros clãs de pastores da região e, por isso, eram os grandes detentores de terra. Com esse poder, os patrícios governaram Roma durante anos e, por muito tempo, formaram sozinhos o Senado e as magistraturas, além de manterem muitos escravos e clientes. Abaixo dos patrícios estavam os plebeus, que eram homens livres, mas, inicialmente, sem direito à cidadania. Os plebeus atuavam principalmente no comércio e no artesanato, apesar de alguns possuírem pequenas terras. Graças à sua importância para a sociedade romana, foi o grupo que promoveu as principais manifestações sociais durante a república, sempre questionando os privilégios patrícios e exigindo mudanças. Logo, mais ou menos entre 449 e 287 a.C., os plebeus conseguiram importantes conquistas, como as Leis das Doze Tábuas, as Leis Licinhas, a Lei Canuleia e os tribunos da plebe. Dessa forma, puderam cada vez mais abrir espaço na política romana, ocupando importantes cargos e defendendo seus interesses. Por fim, a maior parte da população vivendo sobre os territórios romanos, mas sem direito à cidadania, foram os escravizados. Diferente da escravidão moderna, a escravidão em Roma não tinha caráter racial, pois os escravos eram normalmente espólios de guerra ou aqueles que possuíam alguma dívida. Como a expansão romana nesse período alcançou o norte da África, com as guerras púnicas contra o Cartago, a Península Ibérica, a Gália e o Mediterrâneo Oriental, todas essas conquistas possibilitaram um expressivo aumento da escravidão, que chegou a atingir cerca de 35% da população romana. Dessa forma, os romanos, no ano 70 a.C., já se proclamavam como os grandes senhores do mar Mediterrâneo e de um gigante território. Só que quanto mais Roma crescia, mais difícil se tornava a administração de suas terras, e quanto mais escravos surgiam, mais se aprofundavam também os problemas sociais. Assim, visando buscar uma solução para os conflitos, para o caos político e para a administração do território, o Senado aprovou, no ano 60 a.C., a criação de um triunvirato, formado por três militares, Pompeu, Crasso e o famoso Júlio César. Este, que ficou conhecido como o primeiro triunvirato, não resolveu os problemas e ainda aprofundou o caos político, com mortais conflitos entre os novos líderes e a centralização dos poderes nas mãos de César. Após sua morte, essa situação ainda se repetiria como o segundo triunvirato, dessa vez formado por Otávio Augusto, Lépido e Aurélio. No entanto, o segundo triunvirato, apesar de ter centralizado mais uma vez o poder, agora com Otávio Augusto, terminou justamente com o fim da república e o nascimento do Império Romano. Visto isso, foi com a centralização do poder e o enfraquecimento do Senado que Otávio Augusto se tornou, no ano 27 a.C., o primeiro imperador de Roma. O Império ainda se esforçou para acalmar os problemas políticos, sociais e administrativos, com políticas como a de pão e circo, garantindo alimento e diversão para o povo, esperavam evitar as revoltas. Mas nada disso foi capaz de frear a decadência de Roma. Nesse período, muitos imperadores acabaram assassinados por tramas políticas, territórios foram perdidos com as invasões dos chamados povos bárbaros, e o imbatível exército romano entrou em crise com inúmeras derrotas. Foi assim que o Império, em sua prolongada decadência, passou a sofrer cada vez mais com as crises econômicas, a fome, as revoltas e as invasões. Enfim, no ano 395, com a morte do imperador Teodésio, o Império foi dividido entre seus dois filhos, passando a existir como o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Enquanto o Segundo experimentou a estabilidade e teve sua queda apenas em 1453, a capital do Ocidente, por sua vez, não sobreviveu por tanto tempo. Desintegrou-se no ano 476, nas mãos de seu último imperador, Rômulo Augusto. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Mas vocês podem baixar o mapa completo no link da descrição para estudarem quando quiserem no conforto de casa. Mas peraí, 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 não me deixem ainda não. Já se inscreveram no canal e curtiram o vídeo? Então, não percam tempo e façam isso. Aproveitem e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. E é lógico que a gente deixou um link para assinar o Descomplica com aquele descontar-se no link da descrição. É isso, galera. Valeu. Até a próxima.